Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, saem novas informações sobre a contratação de Sérgio Ramos, com a contratação essa bombástica de Sérgio Ramos para a equipe do Flamengo, para a equipe do Mengão. É isso mesmo, tá nação? Está confirmado aí, segundo as informações, segundo as últimas notícias da imprensa esportiva, Sérgio Ramos está fechado com a equipe do Flamengo, tá? O jogador aí que tem 37 anos de idade, mas que ainda joga muito futebol e querendo ou não, para os padrões aqui do futebol brasileiro, está acima da média. Melhor aí do que praticamente todos os zagueiros que tem aqui no futebol brasileiro. Então, jogador 37 anos de idade vem se aventurar então aí no futebol brasileiro. Lembrando que o Flamengo não vai pagar nada para ter o jogador, para conseguir contratar o jogador. Obviamente vai pagar apenas o seu salário. Sérgio Ramos está livre no mercado desde que deixou o Paris Saint-Germain, tá? E o Flamengo entrou em contato então, o Flamengo já estava buscando um zagueiro, tinha até negociado com o Mina, mas viu uma ótima oportunidade de contratar um zagueiro lendário que vai trazer um retorno gigantesco dentro de campo e também fora de campo, em questão de marketing e em questão aí de receita. Então, Sérgio Ramos está chegando então na equipe do Flamengo. E segundo as informações, a apresentação do atleta será na semana que vem.